Há não muito tempo atrás, o UFC tinha quase todas as categorias com campeões dos Estados Unidos, que vinham vencendo aí essa queda de braço histórica com o Brasil. Dessa forma, muitos imaginavam que só uma retomada do MMA brasileiro ou mesmo uma invasão russa poderiam salvar o UFC de ser completamente dominado pelos americanos. Mas corta para 2021 e hoje o Ultimate só tem um campeão americano, Steve Mjotit, nos pesos pesados. Mjotit coloca seu título em jogo contra o camarones Francis Ngannou, que é favorito nas casas de apostas. Se perder, os Estados Unidos ficam sem o cinturão no UFC pela primeira vez na história. E olha só, isso acontece no momento em que o UFC tem mais categorias na história. São oito masculinas e quatro femininas, mais do que o dobro do que quando a organização abriu categorias de peso lá atrás. Tem um asterisco aí nessa conta, porque o Alderman Sterling enfrenta o Peter Ian pelo título dos galos no próximo PPV. E aí os Estados Unidos podem chegar na luta do Mjotit com dois títulos. Mas há aí dois fatores a serem considerados. Um, o Funkmaster aparece como azarão nas casas de apostas. E dois, apesar de ter nascido no estado de Nova York, a áudio tem optado por representar o país dos seus pais, a Jamaica, inclusive em seus kits de luta. Mas enfim, mesmo com essa observação, não muda o fato de que os Estados Unidos nunca tiveram tão longe da hegemonia no maior evento de MMA do planeta. Há alguns anos atrás, o UFC lançou um plano intitulado World F***ing Domination, ou a dominação da porra toda. E muita gente torceu o nariz. Acreditavam que era basicamente empurrar pra cima do resto do mundo tudo aquilo que viesse do seu país natal. Mas na verdade, o tempo mostrou que as coisas eram bem diferentes. Hoje o UFC tem pelo menos um campeão em todos os continentes do planeta, exceto a América Central. Tem acordos de televisão, distribuição, patrocinadores, licenciamento e lutadores importantes em praticamente todos os mercados. Em uma comparação muito feliz do meu parceiro Renato Rebello, é a transição do modelo NFL e NBA para a Copa do Mundo. As ligas americanas de basquete e futebol americano têm por hábito chamar os seus campeões de World Champions, ou campeões mundiais, a despeito do fato de que trata-se de um título nacional. A Copa do Mundo, por outro lado, reúne participantes dos quatro cantos do mundo desde as fases qualificatórias. E aí não é surpresa que trata-se do evento esportivo com o maior número de espectadores do planeta. Aliás, eu sei que falar o termo UFC Copa do Mundo aqui vai despertar uma sequência de comentários que envolvem a palavra Valide e também Jango. Então pessoal, não fiquem com medo, tá com o meu aval, é só vir nos comentários e mandar ver no termo Copa do Mundo do MMA. Mas voltando ao assunto, a ideia é essa mesmo. É aumentar as possibilidades, diversificar, ampliar os números de mercados e com certeza as oportunidades de negócio. Por exemplo, por que o Dana White insiste tanto com a volta do Habib Nurmagomedov se o russo não é nem de longe o maior vendedor de pay-per-views da casa? É porque o peso de Habib na Rússia, mas principalmente entre os bilhões de pessoas da comunidade muçulmana, é enorme e isso gera publicidade espontânea, oportunidades e rendimentos que vão muito além da venda direta para o cliente. Mas não se engane e pense que os Estados Unidos deixam de ter um papel central dentro do Ultimate. Afinal de contas, é lá que a empresa é baseada. É também dos Estados Unidos que vem a maior fatia dos faturamentos da organização, seja via venda de ingressos, acordos publicitários, vendas de direitos de TV e, claro, os pay-per-views. Para além disso, essa legião global montada, que tem kirguistaneses, nigerianos, brasileiros e etc., também é toda mediada pela língua inglesa, o que aproxima, claro, essas figuras do público-alvo americano. O último ponto é que o UFC segue sendo uma organização majoritariamente de atletas americanos. Hoje, mais de 50% dos lutadores são dos Estados Unidos. Isso quer dizer que essa crise de títulos, essa seca, ela não vai ser permanente, nem tão duradoura assim. Tem atletas hoje que já estão em condição de mudar esse cenário e, com certeza, vão chegar muitos mais nos próximos meses, nos próximos anos e por aí vai. Mas me parece um caminho sem volta essa globalização do Ultimate. E mesmo que um país se destaque mais do que o outro aqui ou ali, no final das contas, só mesmo uma canetada, uma decisão executiva da direção do evento, pode mudar isso drasticamente. E olha só, a peneira do MMA ainda é relativamente pequena. À medida que mais e mais atletas forem tentando a sorte, forem se profissionalizando no esporte, a tendência é que o talento vá se pulverizando cada vez mais, principalmente com países extremamente populosos como China e Índia, ainda com muito caminho pela frente. Para fazer uma comparação, muita gente sempre pergunta por que o Brasil é, e tem sido há um bom tempo, o país que mais revela jogadores de alto nível de futebol mundial, mesmo sem ter um vencedor do prêmio Bola de Ouro, melhor do mundo, desde 2007. A resposta é, claro, bastante complexa, envolve fatores técnicos, culturais, tem muita coisa por trás. Mas há um fator aí que eu acho que muita gente se esquece ou acaba omitindo, que é o fato do Brasil ser a maior peneira de futebol do mundo. Não há nenhum outro país do mundo que tenha população tão grande e que leve futebol tão a sério, que tenha tantos projetos de jogadores, tanta gente que tenta a sorte e pratica o esporte. Assim, quem se destaca nesse ambiente de altíssima competitividade tem tudo para ter sucesso lá na frente. Quem aí não tem um amigo ou um conhecido que é um craque de bola, um cara que simplesmente destrói a pelada, joga muito, mas simplesmente não consegue se transformar em profissional porque o sarrafo é muito alto. Pois é, agora imagina isso numa escala global, em um esporte relativamente novo como é o MMA. É isso que a gente vai ver pelos próximos anos. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa história, qual que é a sua explicação para a crise de títulos dos Estados Unidos no UFC. Se você ainda não é um membro do nosso clube de canais, torne-se um membro Wrestler All-American, clicando no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo. Além de inúmeras outras vantagens, você vai concorrer todo mês a belíssimas camisetas do sexto round. Pode ser esse modelo aqui que eu estou usando ou qualquer outro que você quiser do nosso cardápio. Aqui em cima vai aparecer a última resenha do meu amigo Renato Rebello. E nesse final de semana eu volto com a resenha pós-luta do UFC Fight Night Vegas. A gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais.